E vai pensando que é assim Que se dá uma volta por cima Tu ainda me ama Mas diz que não ama Esta é quem acredita Eita feio o que cê tá fazendo Cê não vai me esquecer bebendo Cê vai secar o litro e vai molhar o rosto Sofrendo um gol atrás do outro Me supera vai ser sufoco Me evita mais Se ilude mais Vai pensando que o meu amor gostoso Já ficou pra trás Me evita mais Se ilude mais Vai pensando que a saudade Vai te dar um minutinho de paz Eu não vou mais E vai pensando que é assim Que se dá uma volta por cima Tu ainda me ama Mas diz que não ama Esta é quem acredita Eita feio o que cê tá fazendo Cê não vai me esquecer bebendo Cê vai secar o litro e vai molhar o rosto Sofrendo um gol atrás do outro Me supera vai se Me supera vai ser sufoco Me evita Me evita mais Me evita mais Se ilude mais Vai pensando que o meu amor gostoso Já ficou pra trás Me evita mais Me evita mais Me evita mais Se ilude mais Vai pensando que a saudade vai te dar um minutinho de paz E eu não vou mais Se ilude mais Hoje eu pensei em você Em como eram anos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei... Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Música Vai com calma aí, força, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, assim faz fim de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo É que a minha vontade só tá perdendo com medo Me fale aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo É que a minha vontade só tá perdendo com medo Me fale aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena Eu tô aqui Eu tô aqui pra jogo Me fala a verdade na sinceridade Olho no olho Se quiser me amar, eu vou te amar também Se quiser me usar, eu vou te usar também Aqui é jogo aberto, ninguém é criança Vai ser logo e sério, eu sou uma transa Que entra na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Que entra na minha vida ou só no meu quarto Tu diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Eu tô aqui Eu tô aqui pra jogo Me fale a verdade na sinceridade Ouro no olho Se quiser me amar, eu vou te amar também Se quiser me usar, eu vou te usar também Aqui é jogo aberto, ninguém é criança Vai ser logo e sério ou só uma transa Que entra na minha vida ou só no meu quarto Tu diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Mas bateu, esse sorriso engana Seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas Cada palavra que a boca fala O coração contesta Bebidas, baladas, ficadas erradas Em Sam E há Jacó alleírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai Jacó por pé esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Negar não, tá assim Ai vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Ah Jacó alleírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai Jacó por pé esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nekkar não, tá assim Ai contra sim Ai vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas Cada palavra que a boca fala, o coração contesta Bebidas, baladas, ficadas erradas E a jacolírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro, a jacolírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro, a jacolírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro, a jacolírio pra esse olho vermelho Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Você é Matheus Ferraz, diferente dos iguais, falando de amor Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança num dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que tá e vim é Que eu e você já tava escrito nas estrelas Que amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança num dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que tá e vim é Que eu e você já tava escrito nas estrelas Que amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Nesse caso A gente quer que tá e vim é A gente não tem um caso mais Seu descaso deixou a gente pra trás Eu não sou mais o mesmo Eu não vou negar que eu não tô feliz Celular tocou, tremeu, eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com a falta danada de mim Melhor ser uma saudade do que ter um ar Melhor ser o que ignora do que o que procurar Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter um ar Melhor ser o que ignora do que o que procurar Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Eu não vou negar que eu não tô feliz Celular tocou, tremeu, eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com a falta danada de mim Melhor ser uma saudade do que ter um ar Melhor ser o que ignora do que o que procurar Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter um ar Melhor ser o que ignora do que o que procurar Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Olha nós aí Corações magoados sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos seis E quem vai se render no nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que não com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Chama minha guitarra mais apaixonada do Brasil A mulher é Filipe Sorosá Tamo junto Olha nós aí Corações magoados sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Cada um pro seu lado agora somos seis E quem vai se render e quem vai se render E quem vai se render no nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que não com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Mano alô com o pesadinho da mamãe O historiado do Guedes Barreto Eu passei na Tré Bahia Tamo junto Tamo junto Ei, por favor Me faz raiva Eu não quero te querer Não me atende Não responde Quando eu procurar você Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo isso normal Não tá certo assim Tem que me odiar Tem que difumar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe serei Pega outro na minha frente Beija lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita Uma, uma treta Eu preciso sofrer Me ajuda a te esquecer Só me ajuda a te esquecer Ei, por favor Me faz raiva Eu não quero te querer Não me atende Não responde Quando eu procurar você Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo isso normal Não tá certo assim Tem que me odiar Tem que difumar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe serei Pega outro na minha frente Beija lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para de ser perfeita Uma, uma treta Eu preciso sofrer Me ajuda a te esquecer Só me ajuda a te esquecer Vamos, meu amigo Verifaldo do leite História de verdade Tamo junto com a irmã Oh, oh 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 Ainda ontem chorei de saudades Foram várias lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Juro que tô tentando te esquecer Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do seu beijo sem roupa Do seu corpo suado Se não for pedir demais Faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo Eu prometo manter no sigilo Se não for pedir demais Faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter no sigilo Ainda ontem chorei de saudades Foram várias lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Juro que tô tentando te esquecer Mas como não lembrar Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do lençol bagunçado Do seu beijo sem roupa Do seu corpo suado Se não for pedir demais Faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo Eu prometo manter no sigilo Se não for pedir demais Faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo Eu prometo manter no sigilo Chama o passarubim do porto Vamo junto pai Já que a gente chegou Tô ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é céu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é céu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar 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 Você bateu sem raiz falando de amor Quantas vezes tentei Já caí, levantei É você quem me mantém de pé Não preciso gritar Você vem me salvar Você sente quando eu vou chorar Parece não ser desse mundo Porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano Ou se é um anjo Exagero é falar de você Passo meu tempo te admirando Só queria saber Se é ser humano Você é um anjo Diz aí, quero ouvir de você Eu nem sei se te mereço tanto Só queria saber Não sei se é ser humano Se é ser humano Ou se é um anjo Parece não ser desse mundo Porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano Ou se é um anjo Exagero é falar de você Passa o meu tempo te admirando Só queria saber Se é ser humano Ou se é um anjo Diz aí, quero ouvir de você Eu nem sei se te mereço tanto Só queria saber Se é ser humano ou se é um anjo Ela se queimou Tentando se aquecer em outros braços Ela corta os outros Porque seu coração está em cargo Quem foi o culpado não interessa Pra ganhar ela eu não tenho pressa Espero uma primavera O sol, um fim de festa E compensa a esperar Eu sei que compensa a esperar Se em outras bocas só deixou saudade E os seus amores foram de passagem Eu aceito ser mais uma tentativa Vai que num beijo eu resolvo a sua vida Se em outras bocas só deixou saudade E os seus amores foram de passagem Eu aceito ser mais uma tentativa Vai que num beijo eu resolvo a sua vida Ai, separe e fica Ai, 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 ai Ai, separe e fica Ai, 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 ai O que foi o culpado não interessa Pra ganhar ela eu não tenho pressa Espero uma primavera O sol, um fim de festa Se em outras bocas só deixou saudade E os seus amores foram de passagem Eu aceito ser mais uma tentativa Vai que num beijo eu resolvo a sua vida Se em outras bocas só deixou saudade E os seus amores foram de passagem Eu aceito ser mais uma tentativa Vai que num beijo eu resolvo a sua vida Ai, separe e fica Ai, 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 ai Ai, separe e fica Bora, B.S. Atualizações Marcos, atualizações, história, MF, viu? Vai! Hoje tem a rocha e piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar Hoje tem a rocha e piseiro Cachaça e rapariga até o dia raiar Chama, chama elas que elas vêm Bota a rocha, o MF vai cantar Chama, chama elas que elas vêm Bota a rocha, bota elas pra torrar A loura, a morena e a ruiva Morena e a loura, a morena e a ruiva A loura, a morena e a ruiva Morena e a loura, a morena e a ruiva Meu parceiro Alberto Tamo junto, meu motor estourado Chama o meu filho Hoje tem a rocha e piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar Hoje tem a rocha e piseiro Cachaça e rapariga até o dia raiar Chama, chama elas que elas vêm Bota a rocha, o MF vai cantar Chama, chama elas que elas vêm Bota a rocha, a morena vai dançar, dançar A loura, a morena e a ruiva Morena e a loura, a morena e a ruiva A loura, a morena e a ruiva Morena e a loura, a morena e a ruiva Chama, chama, chama A loura, a morena e a ruiva A loura, a maisna e a ruiva